O senhor é o Emílio Alves Odebrecht, né? O senhor sabe a imputação que é feita ao senhor nesse processo, sabe os fatos que são imputados. Eu ouço um pouco, hein? Ah, então, se o senhor não tiver dificuldade, peça para eu repetir, por favor. Eu lhe agradeço. O senhor sabe os fatos que são imputados ao senhor aqui nesse processo. Perfeitamente. O senhor também celebrou acordo de colaboração. Perfeitamente. O senhor sabe, então, por conta do acordo que tem o dever de falar a verdade, né? Sobre pena de revogação. Sim. Então, vamos aos fatos. Eu vou inverter o que eu fiz nos outros interrogatórios hoje e pedir para o senhor me falar o que o senhor sabe especificamente sobre essa reforma que foi feita no sítio de Atibaia e qual foi a participação da Odebrecht nessa reforma. Eu, para falar a verdade, o que eu soube sobre a reforma, os detalhes, etc., foi tudo depois, agora. Tá. O que eu fiz foi aprovar. Tá. Quando o Alexandrino me trouxe o assunto a pedir do Dona Marisa. O pedido não foi feito ao senhor, foi feito ao Alexandrino. Foi feito ao Alexandrino, foi quem me trouxe, a Dona Marisa fez esse pedido a ele, ele me veio e eu aprovei. Tá. Se eu não tivesse aprovado, não teria, hoje nós não estaríamos aqui sentados tratando esse assunto. Tá. E o senhor aprovou com alguma condicionante, sabendo de valor que seria? Pediu, pedi, ele me veio depois dizendo que estava entre 400 e 500, era a estimativa dele. E eu, então, foi o que eu pedi a ele, e mais uma coisa, duas coisas, que ele, quando eu aprovei, finalmente, quando ele me trouxe o orçamento, que eu dei a aprovação final, eu disse que ele usasse a estrutura de São Paulo, das obras de São Paulo, que ele procurasse falar para usar as estruturas da obra de São Paulo e procurasse ser o mais discreto possível, não usar placa, não usar fardas, etc., para não estar constrangendo ninguém. Tá. O senhor fez isso, ou aprovou isso, a que título? Era um favor? Era a troca de algum benefício que o senhor teve? Pode não parecer um valor alto para o Odebrecht, mas é um valor considerável. Na época, era uma relação que já completava mais de 20 anos. Os intangíveis de que o presidente Lula sempre teve com a minha pessoa e, naturalmente, com a organização, de eu poder ter oportunidade de dialogar com ele, de influenciar sobre aquilo que nós achávamos que era importante para o Brasil. Então, tudo isso, a questão da estatização da petroquímica, que era sempre um desejo que a Petrobras tinha, eu precisava da posição dele, e fui muito claro com ele. Eu preciso saber disso para eu saber o destino que eu dou à organização. Se a organização sai ou fica. Porque eu ter a Petrobras como minha concorrente, e com esse processo contínuo de querer estatizar, eu não aceito. Então, isso, quando ele era candidato, ele se comprometeu, dizendo que a posição de governo era não haver estatização, era dar, vamos dizer, continuidade aos programas, ao modelo que estava aí. E, dentro disso, foi que eu tive alguns problemas sérios, na época, porque a Petrobras fez, mesmo assim, três investidas profundas, vamos dizer assim, que eu tive de ir a ele. O senhor foi pessoalmente até ao presidente, na época. Eu fui pessoalmente a ele, durante o período de gestão dele, e disse, olha, lembra-se daquela nossa conversa, eu continue investindo, fazendo isso, não dá. E ele realmente convocou uma vez, inclusive, uma reunião geral, e deu orientação, que aquilo era a orientação de governo, já desde o plano de governo dele, e realmente foram contornados. Mas isso só não, as questões no exterior, por exemplo, várias autoridades visitavam o Brasil. E ele também ia para alguns países, em que nós operávamos. Então, eu sempre pedia a ele, que ele, nós estávamos lá presente, com outras empresas, reforça as empresas brasileiras, se aumentar a imagem, isso vai facilitar nossos programas nesses países. Então, um ativo intangível, que não tem preço. Então, é como eu disse, Alexandre, Alexandre, você me trazer isto, eu não tenho nem como, mesmo que eu quisesse negar, eu não tenho como negar por todos esses ativos intangíveis, de mais de 20 anos de convívio, com o presidente. Pessoalmente, ao presidente, esse foi a única retribuição? Eu diria que ele nunca, pessoalmente, pediu nada. Nunca. Nunca. Esse pedido foi feito pela dona Marisa, ao Alexandre, e lá a Alexandre não me trouxe. E ela tinha essa liberdade de pedir ao senhor uma reforma de um valor considerável, também por conhecimento que tinha dessa relação? Eu acho que sim. Eu não tinha intimidade com a dona Marisa, conhecia ela, não tinha intimidade, mas eu tenho certeza que ela sabia, tanto porque ele expressava, vamos dizer, que ele tinha confiança e uma relação positiva comigo, que sempre foi uma relação de confiança mesmo. Como foi paga, ou qual foi a orientação para fazer os pagamentos dessa reforma? Vim saber tudo depois. Tá. Mas o senhor, como grande líder da empresa desde muito tempo, sabia que existiam pagamentos não contabilizados realizados pela empresa? Sabia. Já tive a oportunidade de dizer, nos meus relatos, inclusive, que isso vem, primeiro, isso é em todas as empresas. Eu desafio uma empresa brasileira que não tem. Segundo, isso vem da época do meu avô. O meu avô, meu pai, eu. Quer dizer, sempre se teve isso, com diversas finalidades. Eu acho importante caracterizar isso, doutora, para a senhora até perceber uma coisa. Essa que é a coisa mais importante para nós nesse assunto, principalmente quando nós fomos muito... Foi a empresa que foi mais cedo para o exterior. Nós tivemos, em vários países, problemas sérios. Iraque, Colômbia, Angola numa guerra civil unida. E isso tudo exigia, para a integridade do nosso pessoal, a gente utilizar esse recurso. Isso era, olha, isso era fundamental. E campanhas. Campanha que é sentido. Pior coisa, a senhora sabe que ciúme de homem é pior do que ciúme de mulher. Então, realmente, um candidato saber que recebeu mais, ou recebeu menos do que um outro, isso tudo não é positivo. Então, nós procurávamos manter o equilíbrio por aí. Eu estou colocando que eu sabia... Mas esses pagamentos não contabilizados que eram feitos, Por isso, existia alguém ou algum setor que coordenava tudo ou cada empresa da holding fazia seus próprios pagamentos? Já tive a oportunidade de dizer. Na minha época, meu pai, minha, era um responsável. Eu tinha consciência que existia isso. Agora, eu vim ter conhecimento de que o chamado é operação estruturada, etc., mais recentemente. Mas, para mim, era um responsável. Na minha época, era um só. Se depois precisou de ter mais dois, mais um, dois, três, eu não sei. Mas, de responsabilidade para setor, eu só vim saber depois. Mas, essa pessoa, então, que coordenava todos os pagamentos não contabilizados para qualquer fim de todas as empresas da holding? Eu não sei. O senhor não sabe dizer também? Não sabe dizer. Não conhecia o sistema como funcionava. Sei quem era o responsável, porque eu utilizava, pedia a ele diretamente para efeito dos bônus. Os bônus das pessoas... Que trabalhavam na empresa. Que trabalhavam na empresa. Que eram bônus também não contabilizados. Ligados a mim. E o que alimentava o caixa para pagar esses valores não contabilizados? Da onde que vinham os recursos? Também não sei informar, senhora. Mas, posso lhe dizer, na minha época, o que é que predominava. Era tirar algumas faturas extras, principalmente. Quando existiam reivindicações, quando existiam claims, quando existiam coisas semelhantes. Então, a gente tirava, não contabilizava e com isso fazia receita. Na minha época, era isso. Agora, eram outros níveis, outras dimensões. O envolvimento era de duas, três pessoas. Minha mais outra. Então, isso realmente era... Agora, depois eu não saberia dizer a senhora como funcionava. A não ser o que eu ouvi falar. Mas, já não me interessando mais essas coisas. Foi citada aqui pelo senhor Alexandrino, hoje, duas reuniões que o senhor teve com o ex-presidente Lula. E, se tiver alguma outra, vou pedir para o senhor que o senhor se recorde de mais detalhes, que o senhor nos conte. Uma primeira, pelo que entendi, em 2003, na qual os senhores foram falar dos interesses da Braskem, desse setor e da necessidade de manter as coisas como estavam, em face das investidas da Petrobras para a estatização. E que, nessa reunião, os senhores chegaram a reclamar do diretor de abastecimento da Petrobras, que não estava facilitando as coisas para as empresas do senhor. O senhor se recorda dessa reunião, em 2003, no início do governo? Me recordo da reunião, que deve ter sido, isso foi em 2010, né? 2003. 2010 seria uma outra. 2003, não. Não me recordo, não. O senhor se lembra de ter falado com o senhor presidente, reclamado de alguma questão da Petrobras, da dificuldade que a empresa estava tendo? Não. Eu estava presente nessa reunião? Eu entendi que sim, pode ser que não. Não. Não? O senhor se lembra de ter falado do contrato de nafta, fornecimento de nafta? Também. Também não. Não. As questões da Braskem, na época, era o Alexandrino que tratava. Não, o presidente sempre que tratava era eu. Tá. Agora, eu nunca levei essas questões a nível dele. O que eu levava eram as questões da estatização. Que foram, ou seja, desde o primeiro diretor no mandato dele, que foi aquele Sérgio Pano que terminou falecendo, o Dutra. que, não me lembro do primeiro nome, não sei o que era Dutra, era o presidente, ele, com a estrutura que ele montou, estavam querendo sufocar a empresa para ela ter dificuldades e eles recomprarem. E aí fui, realmente, e mostrei, provei, ele fez inclusive uma reunião aí, convocando a ministra de Minas e Energia, que na época era a Dilma, e não me lembro quem foram outros participantes. Eu levei Alexandrino, levei o diretor-presidente, que era o Pedro Novis, se eu não me engano, na época, e nós tivemos essa reunião, fez essa exposição toda, todo mundo debateu, etc. Ele disse, eu vou conversar com o meu pessoal e vou dar orientação definitiva. E falou, disse que a responsável seria a Dilma, que por intermédio é a Dilma. E ela, falando em nome do governo, disse, é para continuar o modelo que está aí, que vem desde o governo passado. Então, foi uma decisão do próprio presidente na questão da política da Petrobras. Conforme ele já tinha se posicionado antes de ser presidente como candidato, que eu procurei saber. Então, fui cobrar dele um compromisso que ele tinha. Tá. E essa espécie de reunião, o senhor teve mais de uma vez com ele? Ah, eu tive várias. Tá. Várias. E ele sempre atendeu as demandas? Ou o senhor lembra de ter ido lá conversar sobre alguma demanda? Algumas sim, outras não, mas nesse ponto, sempre. Tá. Nessa questão da estatização, sempre. Agora, isso depois de 2010, 2011, já com Dilma presidente, essas coisas vieram. Já não, a Petrobras já não estava mais. Isso foi durante o período dos dois mandatos dele. Tá. A outra reunião que o senhor começou a falar, que foi citada, foi uma reunião daí no penúltimo dia do governo. É que eu pedi. Exatamente. Foi as duas últimas. Foi, se eu não me engano, em outubro, no início de outubro, que aí, inclusive, eu pedi ao presidente dele me ajudar a fazer o passe para Marcelo. Que eu queria levar o 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 que eu queria. Porque eu, como me relacionava com ele, era o único na organização, até porque ele e Marcelo tinham algumas diferenças. Eu pedia ao presidente que me ajudasse a fazer esse passe E ela não se sentisse menosprezada, magoada Porque eu que me relacionava com ele Deixaria de me relacionar com ela e Marcelo Passariva E ele realmente me ajudou nisso E nesse encontro de final de ano Teve este objetivo marcado na reunião de outubro E esse consta aqui, juntado até pela defesa do senhor Marcelo Uma espécie de pauta da reunião O Marcelo preparava a pauta para o senhor? Ou fazia tópicos de assuntos a serem tratados? Marcelo, ele queria definir tudo Então mandava ele, outros me mandavam Dependendo do assunto, eu pedia a opinião dele Mas eu levava aquilo que eu entendia que devia levar Tá certo? Que cabia na relação que eu tinha com ele Então essa triagem, tanto assim Que eu recebia de todos Mas a agenda era minha Afinal, a que eu levava E quando eu precisava Eu levava alguns anexos Para poder dar mais entendimento Sobre aquele item do espelho Da pauta Entendeu? Era isso que acontecia E especificamente na reunião do dia 30 O senhor se lembra de ter falado sobre a reforma do sítio Com o senhor presidente? Falei Falei como? Depois de terminar da reunião Já em pé Indo Eu tinha pedido Alexandre não tinha me pedido Que a dona Marisa pediu para ter sigilo Sobre o assunto Que queria fazer uma surpresa Logo que ele terminasse o mandato Então eu achei que eu não estaria rompendo isso Falando com ele No último dia do mandato dele E há 15 dias da entrega 14 dias Da entrega da obra Que foi entregue no dia 14 de janeiro Procurei perceber Disse Olha, chefe O assunto lá do sítio vai estar pronto até o dia 14 Ele não me falou nada Não me respondeu Também não disse nem que sim Nem que não E eu coloquei a minha impressão Que ele sabia Mas não quis me fazer nenhuma manifestação Então isso é o que aconteceu E Dilma e Marcelo ficaram naturalmente do lado Não assistiram Eles não participaram nessa conversa Não Essas coisas eu procuro não estar falando na vista de ninguém Então quando o senhor falou que o presidente da república Não demonstrou surpresa Quando o senhor falou Não demonstrou surpresa Mas também não mencionou nada Nada Por isso que eu estou dizendo E nessa conversa o senhor lembra Teve outros assuntos além do sítio Nessa conversa informal ao final da reunião Não, a conversa teve Esta Não, informal Não, nessa parte informal ao final da reunião A parte formal O que ficou efetivamente foi o programa da transferência de relação O senhor tinha conhecimento da proximidade do senhor Marcelo com o senhor Antônio Palocci E da planilha que ele tinha com o Palocci Não, não conhecia detalhes, mas tinha O senhor sabia E era quem acertava com o Marcelo Foi credenciado pelo presidente Quando eu disse Presidente, eu vou identificar No período que era No primeiro mandato Eu era um diretor-presidente Era o Pedro Novis Depois No segundo mandato Já foi o Marcelo Então eu dizia Quando ele me pedia Apoio para a campanha Eu dizia Quem é a pessoa Ele me disse Palocci Disse Minha pessoa vai ser Pedro Novis Depois foi o Marcelo Assim aconteceu Então eles discutiam E a demanda era do Partido dos Trabalhadores Da presidência Da pessoa do presidente Era que tipo de demanda Ajuda de campanha para o partido Tá E eu dizia Marcelo Marcelo Como eu dizia Disse a Novis É para encontrar uma forma de atender Negociem Procure fazer O pagamento Disse a contribuição No tempo Mais dilatado Possível Para que haja Uma forma De pressão Porque do contrário Vai chegar no final Eles consumiram Vão querer mais Então é importante Que a gente dilate Para que não haja Pedidos adicionais É a experiência Que eu tenho Do passado E outra Procure verificar Uma equidade Com os demais candidatos Então isto Essa equidade Dava pelo Caixa 2 Naturalmente E essa Mas o que de fato Era pago Por conta dos valores Disponibilizados Nessa planilha O senhor sabe dizer? Não O que de fato Foi pago Para quem foi pago Eu soube conhecer Que tinha Essa planilha Depois E que a referência Pessoa amigo Eu sabia do valor Sabia Soube Marcelo me atualizava Quando ele Olha Você sabe Quanto nós já Contribuímos Nesses anos Todos O PT Ele me disse Eu inclusive Nem disse isso Ao presidente Porque eu não levava Tudo Não era Nível de conversa Que eu tinha com ele Minha conversa Que eu tinha com ele Era efetivamente A forma Da minha organização Poder crescer Lutar E ajudar O país A crescer Era a forma Com que eu tinha E se eu pudesse Influenciar Nessa direção Era o que eu fazia Contribuía Mas a referência A pessoa amigo Na planilha É o senhor presidente O senhor sabia Desse apelido Ou dessa forma Vários Eu tive depois Olha o Luiz Eu me referia A ele Ah sim Eu me referia a ele Mas existiam Outros Existiam outros Por isso que eu estou dizendo O que é O que não é Eu não sei Eu Quando me referia É meu amigo O senhor tem conhecimento De alguma questão Relacionada ao registro Formal Da propriedade Do sítio Ou sobre De alguma demanda Para regularização Da construção Não tenho Depois O que foi feito Depois da reforma Que o sítio está Em nome do senhor Fernando Bittar Essas questões O senhor não teve conhecimento Nem conheço ele Não sabe quem é Não sei quem é Tem uma coisa Inclusive Para a senhora Entender Para mim Foi surpresa Quando o Alexandrino Me trouxe Porque ele nunca Tinha comentado Comigo Sobre esse sítio Bem verdade Que a gente não Conversava muito Sobre questões Pessoais Eu sempre tive Uma relação De confiança Uma relação Fraternal Mas Muito no âmbito Profissional Muito A nível pessoal Ele nunca Eu nem Nunca soube Que tinha Que ele ia Para lá Não conheço Não sabia Nem saber Naquele dia Que o Alexandrino Me trouxe A questão Do sítio Boa tarde Senhor Emílio Boa tarde Senhor Emílio Algumas questões Pontuais Só em complementação As perguntas Da excelentíssima juíza O senhor foi ouvido No Ministério Público No âmbito do PIC E o senhor Indagado sobre o valor Da obra Se ele teria sido reajuste O senhor relatou Que foi informado Pelo Alexandrino Que o valor da obra Ficou em torno De 700 mil reais O senhor confirma? Primeiro ele me trouxe Um orçamento Preliminar Que era 400 e 500 Que foi fornecido Pela estrutura Que ia Fazer as obras E depois No final Eu soube Que fechou Com 700 Essa é a informação Que eu tenho Porque eu também Não acompanhava Isso Uma outra questão Pontual Senhor Emílio No depoimento anterior O senhor relatou Que tinha facilidades Para marcar encontros Com o ex-presidente Lula Durante o mandato Encontro E agendas O senhor Confirma Confirmo Confirmo Dentro desse contexto O que o senhor O senhor falou Que o senhor falou Que o Marcelo Tinha que atender As doações E tinha que negociar Não é isso O senhor disse? Negociar Teve um episódio Que o senhor Relatou a reclamação dele E chegou a comentar Com o Lula Que eles saíram De boca de jacaré Para a boca de crocodilo Gostaria que o senhor Me explicasse Isso por favor Se eu confirma isso Deve um determinado momento Que o Marcelo Me procurou E disse Olha meu pai O negócio Está ficando Eles estão querendo Coisa que nós Não podemos dar De nenhum Não temos como Contribuir Dessa forma Como o pedido Foi feito ao senhor Eu acho que o senhor Devia ir E dizer a ele Que da forma Com que o pessoal Está querendo Não vai dar Então eu fui Realmente Incluir esse assunto Na minha agenda Fui a ele E disse Olha É É natural Que um Se puder Não pagar nada Não vai pagar nada E o outro Vai querer O máximo Vamos nós dois Orientar Que eles Encontrem o bom senso Porque eles Do lado de lá As formações Pelos dados Que eu recebi Estão com boca De jacaré Então é preciso Fazer com que Crocodilho Precisamos reduzir isso Para jacaré Foi algo nesse sentido Que eu disse a ele Pronto E ficamos acertado Que eu ia agir Com o meu pessoal Ele ia agir Para que negociassem Uma ajuda de campanha Plausível Pronto E isso foi Encontrado Esse Esse meio termo Com certeza Ele deve ter Porque eu ainda Cheguei para ele E disse assim Esse pessoal parece Que está querendo Jogar para cima Da Aldebrecht Todo o curso Da campanha Do PT Quer dizer Esse tem um limite Tem várias outras Empresas No Brasil Na organização Aqui Não são Não é o grupo Da Aldebrecht Que precisa Contribuir também Nós não podemos Ficar aí Atendendo A Ilimitadamente A necessidade Do partido Ok Senhor Emílio O senhor recorda De um apoio Da organização Para a campanha Presidencial De El Salvador Lhe confesso Que não Ok Mas Repare Eu sei Que houve Algumas contribuições No exterior Houve Inclusive Se eu não me engano Por intermédio Até Isso já foi Mais Se eu não me engano Na época Da Dilma Não foi na época Dele não Eu não Saber Olha Que houve Houve Agora Se foi Na Guatemala Se foi Em outro Eu não sei O senhor chegou a tratar Com ele Algum momento Sobre isso Não Ok Senhor Emílio O senhor falou Que sabia Quem era a pessoa Que estava à frente Dos pagamentos Não contabilizados Seria o Huberto Silva Ah Huberto Silva sim Era quem Eu pedia Para Suprir A minha necessidade De bônus Para a minha equipe Ok E ele Ele estava Nessa área Então Dos pagamentos Não contabilizados É isso? Eu não sei Eu sei que era O responsável Por essa área E supria A necessidade Minha de bônus O responsável Por essa área Qual área? A área De Não contabilizados De recursos Não contabilizados Então Só para Ficar claro Então o senhor sabia Que o Huberto Silva Era o responsável Pela área De setor Não contabilizados Ah sim Sabia E pedia Ele Para ele Me atender As necessidades Dos bônus Ok Direto a ele Ok Só um segundo Excelência Aproveita Então Então